Desde o ano de 2021 é realizada em todo o Brasil a campanha Pintando 7 e aqui no município de Cacoal não está sendo diferente. A Gazin está destinando as doações no valor de R$ 7,00 para o Cernic. Para falar dessa ação vamos conversar aqui com o Frank, ele que é gerente da Gazin. Frank, como é que funciona essa campanha e de que forma que será beneficiada a instituição? É um prazer enorme estar aqui no Cernic para falar dessa grande campanha que está acontecendo no Brasil e aqui na nossa cidade de Cacoal. Começamos no ano de 2021 e em 2022 já começamos com o pé direito. É muito fácil essa campanha. O cliente que compra em nossa loja, acima de R$ 100,00, R$ 7,00 é destinado ao Cernic. Lembrando, às vezes o cliente está um pouquinho confuso, comprou um liquidificador de R$ 100,00, R$ 7,00 é destinado ao Cernic. Comprou um roupeiro de R$ 1.000,00, R$ 7,00 é destinado ao Cernic. É acima de R$ 7,00, R$ 7,00 é destinado ao Cernic. Então você querido cliente que está pensando em comprar algum móvel eletrodoméstico, venha para uma empresa parceira do Cernic, que é a Gazin. E também quero convidar os nossos clientes que amanhã, 7h30, nós estaremos fazendo uma grande carreata. Venha você também participar dessa grande carreata. Se Deus quiser, nós vamos arrecadar mais de R$ 50,00 aqui para a nossa entidade, que é o Cernic. Vamos falar também com a dona Nauzira, que é uma das responsáveis aqui pelo Cernic. Dona Nauzira, como é que é receber uma ajuda como essa para a instituição? Para o Cernic é de extrema importância estar aqui nesta manhã recebendo mais uma vez a equipe Gazin nesta campanha maravilhosa, extremamente abençoada, que vem nos ajudar a manter os serviços dessa instituição. Essa entidade se mantém por meio de recursos, de promoções, doações. E mais uma vez a equipe Gazin conosco nesta grande campanha. Nós só temos a agradecer em nome de toda a família Cernic, da nossas famílias, da nossa diretoria. Muitíssimo obrigada, equipe Gazin, por estar conosco. Essas são as informações, inclusive todos convidados para a carreata que acontece amanhã às 7h30. As imagens são de Igor Vigilato e Jefferson Santos para o Comando Policial. Pintando o 7 a na Gazin! Pintando o 7 a na Gazin!